Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio em Tapes na tarde da quarta-feira, 29 de agosto. O crime ocorreu na rua Tancredo Neves, no Balneário Rebelo. Conforme as informações, a vítima que havia acabado de chegar à capital foi surpreendida por um indivíduo em sua residência. O suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, que felizmente não foi atingida. O homem que estava acompanhado da mulher buscou abrigo em uma serraria próxima do local. Após o fato, a vítima realizou o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Tapes, que está investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil já tem suspeitos da tentativa do crime. Em caso de informações, entre em contato com a Polícia Civil no telefone 3672-1100. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri